Fala galera, belezinha com vocês pessoal, mais um vídeo aqui em Dubai, hoje eu conheci na piscina do hotel, eu e o Quirinan... Ai! Que isso, cara? Que isso, querido? Cara, eu sentei que queimou, põe a mão nesse negócio, cara! Cê é louco! Caralho! Começamos bem o vídeo, mano, tá um sol de rachar, é insuportável, o sol deve estar uns 40 graus, tá tostando tudo, e dá uma olhada como é a piscina aqui, mano. Dá uma olhada como é o rolê, ó. E, logo ali é a praia, se liga. Eu tô com uma fome desgramada, a gente quer chegar naquele restaurante ali, mano, vai fazer um miojo nessa água, velho. Beleza, beleza? Pra quê? Cara, se cair aqui, ele é um tom feio, hein, meu amigo? É, eu não quero nem pensar nisso. Acabou que sai daqui pra outra dimensão. Bom, vamos lá. Nossa, o que é aquilo lá, cara? Usou furosinho pra entrar? Nossa, será que pode entrar, mano? Não, ali é privada. Isso é por que é privada, é pra quem? É pra quem quiser pagar. Você quer pagar? Será, cara? É, não, é privada. Olha aí a breja. Vamos se alimentar, querido? Esse aqui é gostoso, hein? Vamos se alimentar? Let's eat. Let's eat, é isso. Nossa, bem gostoso, hein? Mas vamos comer lá dentro que tem ar-condicionado, né? Ah, eu não ligo, não. Eu ligo. É, tá bom. A gente vem pra Dubai pra ficar. Ah, fica aqui, ó, uma vista boa. Uma vista boa. Dá pra você tocar um DJ ali, Azuri Beach, ó. É, qualquer lugar é gostoso. Vamos ver o que tem de bom aqui. Vamos lá. Thank you. Vamos ver aqui. Para de fumar. Não. Não, não, não. Não, 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 não. Para de fumar. O que que tá acontecendo? Para de fumar. O que que tá acontecendo, querido? Para de fumar, não, não. O que que tá acontecendo? Para. Ó, o querido não vou pedir pra eu parar por quê? Fala aí, querido. Cara, você tem certeza? Você tem certeza que você quer comer aqui? Tem, eu queria. Um cheeseburger, um cheeseburger, cem reais, nunca. Não, mas é de um negócio mais barato, sei lá, uma alface. Não tem mais barato que um cheeseburger? Cheeseburger é o hambúrguer mais barato. Com alface, são como um alface. Não tem, não tem como ter um hambúrguer mais barato que um cheeseburger. Mano, olha isso aqui, 595 de rã, dá uns 700 conto. É caso de cadeia, cadeia. Bom, escolhemos aqui um taco com seafood, comida marítima e uma pizza de beberone. E você tá com coragem de dar uma cerveja por 90 reais? Cara, vamos, vamos quebrar, vamos quebrar. Então vai, escolhe. Olha, meu amigo. Nós temos essas opções. O bom brasileiro que a gente é, a gente vai pegar qual dela? Vamos ver se aceita. Deixa eu ver, eu vou pegar. Nós vamos pegar uma Magnercina, não sei se ela não. Vamos pegar a estrela dando. A gente vai pegar a mais barata aqui. Com certeza. A gente vai pegar essa. É um alface, um pinch. Qual foi? Pint. Chegou, chegou. Chegou bem. Chegou, chegou. Chegou, chegando. Vai, vamos dar um brinde, então. Mandar um brinde aqui, Moura. Saúde. Saúde pra nós e sucesso. E só isso, cara. Amém. É muito gostoso. Como refresca. Meu Deus, chegaram os tacos de camarão e frutos do mar. Abacate, abacate, acha, né? Bom, vou comer. Independente do que seja, você vai comer. É claro. Bom, já estamos comidos e que não posso entrar aí. Com liceração privada. Ah, cadê? Você consegue ler aqui dali, ó. Private pool cabanas. Mano, e aqui, eu posso me divertir? Ó, o pássaro tá comendo alguma coisa. O pássaro roubou alguma coisa ali. O pássaro tem mais liberdade que a gente aqui. Ah, que pássaro louco. Essas cadeiras aqui a gente pode ficar. Pode? É. Nossa, velho. E esses chips que posso te dar um rolê? Tem que pagar. Tem que pagar? Tem que pagar. Mas tudo tem que pagar? Bem-vindo, bem-vindo à vida. Bem-vindo a Dubai. Grana, grana, grana. Bom, essa água aqui é um forninho, mas é muito bom, muito bom. É bom, só que tá na hora errada, porque tá muito quente. Eu queria uma água gelada. Não, mas a gente sente a piscina, você tá mais geladinha. Não sei se vai tá não. Tem mais no fim de gelatá não, cara. Bom, tá alugado um jet ski, 120 dólares. Se quiserem ser 100 reais. No Brasil, você compra um jet ski. Você paga a primeira parcela jet ski. É isso, ao menos. Esse mar, se eu não me engano, é artificial, viu, galera? Eles estouraram alguma represa e veio água. 60 quilômetros de ilha natural e 40 quilômetros de artificial, deve ser artificial. Ou será que não? Quem tá comemorando aí, querida? Cara, água gelada. É gelada? Água gelada. Nunca. Graças a Deus. Será? Cara, nossa. Nossa, parece que é mesmo. Eu espero que sim. Ah, cara, eu vou pular. Você vai pular? Vou pular. Vamos lá. Vai, então. Calma aí, eu vou gravar também. Ah, então eu vou pular. Eu vou pular. Será que eu vou pular? Eu vou pular. É gelada mesmo, tio. Nossa, cheiro de nargas, velho. Ah, tem nargas ali, olha. Tem nargas, velho. Bom, rapaziada, a gente vai jantar daqui a pouco, mas tá parecendo uma festa, um casamento, não é? O que que é isso, velho? Ó, o que é isso, Moscone? Claro. Moscone. Eu tenho que fazer um Moscone. Tá, Laís, levante, por favor. Ah, eu tô sofrinha. Deixa eu ver. Você tá parecendo um monge. A Laís tá parecendo um monge, cara. Ah, não sei. Eu acho que eu tô gatinha. Nossa, cara. O que que você tá falando, velho? O que você tá falando, velho? O que você tá falando, velho? O que você tá falando é porque eu já usei essa roupa um dia. Eu tô economizando roupa, eu não vou ficar gastando minhas roupas nesse calor do inferno. Entendeu? Eu deixo lá ela pendurada, secando, e um dia já some o cheiro. Você vê? Bem-vindos ao mundo dos moqueranas. Enquanto todas as meninas super bem trajadas, tudo mais, o Quirino. Levanta, por favor, Quirino. O que que você tá falando, amiga? O Quirino. Cara, será que você poderia ser mais respeitoso com as opções dos outros? Ah, eu tô sem, velho. Ele fez o ovo falando que eu tô parecendo um monge. Ah, então você tá falando um monge. E ele é o lindo, olha, eu te vou assar um monge. Eu, eu... Deixa eu fumar a roupa do Muca, deixa eu fumar a sua roupa, vai. Olha a roupa do Muca. Você se veste assim exatamente o Gal lá em Londrina também. É. Quando você tá dormindo, quando você tá acordando, quando você vai pra balada. Tem roupa... Hã? Independente da ocasião, o Muca tá se vestindo assim. É impressionante, cara. Juro por Deus, ele dorme assim. É mais fácil escolher a roupa, você tem menos gasto com roupas, você está vestido como outras pessoas, e você pode fazer o que for necessário. Só que ele vem no pão duro. Bom, antes de comer, estamos aqui na Game Zone e resolvemos ver quem é mais forte. Ah, vamos ver. Criou até a plateia aqui, Douglas chegou aqui, vamos ver, hein. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Joãozão, esse é o primeiro, hein. E... E... Hurry up! Boa, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Poxa, se eu tiver mais duas vezes eu bato esse recorde. Não dá, não dá. Se a gente for passar aqui ele, a gente vai bater o recorde. Não, eu vou bater o recorde. Então vai você primeiro agora. É? Vai, 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 vai. Ok. Quase bati o recorde. Mostra o ponto ali. Mais uma, Muka, você tem? Vai. Deu problema na máquina. Deu problema na máquina. Deu problema nessa máquina. Não, tá errado, tá errado. Tá totalmente errado isso. Aham. Tá sabendo não, tá sabendo não. Perdeu, hein, meu camarada. Tô torcendo pro João. Eu ganhei. Eu ganhei. Quase eu ganhei, gente, mas Joãozão ganhou. Eu ganhei. É nóis. O cara é foda, patrô. Gente, olha, coisas que eu sei falar em inglês. Oi, hello. É muita coisa, né? Tchau. Thank you. You're welcome. Não. Não, não sabe essa agora. Ah, que mais? Danana. Yes. Beautiful. Sabe a coisa que ela sabe falar? É tipo assim, ô João, fala aqui pra mim. Você sabe falar um livro sobre a mesa? Não. The book is on the table. The book is on the table. 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 The book is on the table. Tchau, tchau, tchau. Para, para, para. Já estamos pagando as nossas contas que deu exatamente 716 de RAM. Isso dá mais ou menos um barão aproximadamente, certo? 1.000 quanto, Jô? Você está calculando? Eu estou calculando. Vai dar 1.080 reais. Praticamente 1.100 reais. Dividido em 6 pessoas. Você pagou sozinho. Obrigado, obrigado. Muito bom, hein? Voltando aqui pra nossa casa mais uma noite. Olhando a beleza do local. Olha esse teto. Comida demais. E assim ficamos mais uma noite, mais um dia, mais um daily vlog. Deixa o seu like. Se inscreva. Ajude esse canal a pegar um milhão, tá bom? E amanhã tem vídeo novo. Obrigado. E até logo. Nossa. Na paz de Deus. Na paz de Deus. Na paz de Deus. E amanhã tem vídeo novo.